MÚSICA DIONISIO GOOOOOOOL do VITÓRIA operação do VITÓRIA vem ele de Onísio soltou o bolão, olha mais um em cima do goleiro Ébora tá bem e na área batando as faças bem antecipar acabou tendo ali o choque de um companheiro esse é Eduardo a vez do VITÓRIA vir pra frente tô gostando que o jogo tá aberto, tá bem franco vem na marcação o Santos tocou o Dionísio de primeira chega agora com o Eduardo acha o passe rasante, Dionísio conduziu a jogada, tá de frente tocou, Roberto, olha a sua batida leva para o VITÓRIA lá vem vitória de novo pela direita com o autor do gol, Luíde Dionísio parou, prendeu esperou, fez o cruzamento TRANES! Que defesa na volta! ...o quanto que ele vai dar de acréscimo apontado na placa foi a determinação do senhor Jonathan veio vitória, boa jogada foi na montagem Dionísio limpa o lance de novo o Dionísio pro Eduardo bem esquerdo deixou assim toque o Everton passa acaba tudo amarelo no quarto concertou bem Dionísio boa agora no Dionísio na direita pode colocar para o Rodrigão escorar lançamento, abertura Sanches lateral já passamos da metade desse primeiro tempo já tivemos dois gols Trelles e Fábio Lima dois atletas que só tinham um gol até aqui na Série C Dionísio abertura com o Lazaroni mas não tem dificuldade no segundo tempo tem dificuldade tem que ter essa volta hoje na altura do meio campo para conseguir atacar e vem mais uma vez e escapar da mão Dionísio João Pedro de novo Dionísio aperta o Vitória vai sendo respeita se encolhe Dionísio os oito primeiros Dionísio momento final do jogo Floresta como é que você vai jogar estão todos atrás o tempo que ele provoca vem para a área olha o top tem uma falta lançamento pelo lado direito olha o Luigi dominou a marcação chega agora ele chega tirando em cabeça bola fica com a equipe com o Vitória tem que passar jogando o Dionísio consegue fazer um giro outro giro do Dionísio que grande joga desde 2016 até 2021 ano passado assim agora caiu para a Série C agora Vitória quem sabe agora com ela do lance perigoso Dionísio cara a cara Dionísio essa bola vai entrar o substituto do Lucas Arcangelo que está no departamento médico mais uma vez do lance está jogando o Vitória quem sempre tem tem muito toca a bola aqui para o Dionísio devolução o carro do campo tem que ligação pelo meio bola com o Dionísio acaba se explicando na canela mas ele consegue dominar escapa de duas marcações aí já inverteu o lado do Luigi agora joga o Luigi lá para a direita para a esquerda tomou a jogar na ponte mas também era natural era natural imagina se pudesse acontecer no fim do primeiro tempo independente do jogo do jogo por conta do Vitória nessa segunda linha e até agora já foi colapenado para a equipe do Botafogo para passar o perigo quem estava por ali para ajudar era o zagueirão Alan Santos parada derrubada no contra-ataque são dois contra um vem o Trelles chegando Luigi pode colocar para o Rafinha tentou virar Rafinha o segundo vai ser ainda mais esse placinho do Vitória que o Rio precisaria virar o jogo está complicado na chegada do Leão Dionísio fez o passe com o Trelles indo o corte e ajeitou feliz da vida aí o torcedor do Leão o Vitória no contra-ataque a bola esticada olha o Cleidinson vira pelo lado esquerdo o Leão vai para cima dele o Leão já carrega a mão no trato a 10 2 e volta dele acabou perdendo sai o confiança ali pela esquerda tipo paraibano enfim tem uma carreira na região esse é o Enan vai para dentro Vitória fecha o passe Dionísio com o Quernuzinho com o Quernuzinho o governo vai para o ataque o Chutes de Dionísio lançamento do Dionísio pelo lado direito o palco pisa a futebol atrás para Dionísio lançamento é bom pelo lado direito olha o Dionísio chute de longe para o cruzamento rolou olha o chute para o gol é o Gomes sai a carta do Dionísio tem zeta intenso também виде eu eu não eu 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 eu